Profissionais de várias áreas da imprensa e também da de seguros. Foi a terceira edição do prêmio Sincor de Jornalismo, o sindicato dos corretores de seguro do estado de Goiás. Nós vamos continuar no quarto prêmio, no quinto prêmio, mostrando para a sociedade, com o apoio da imprensa, com o apoio dos veículos, mostrando a indústria de seguro ao longo dos anos. Com o tema cobertura de riscos, proteção e segurança, o prêmio incentivou várias reportagens, mostrando a importância do seguro, os tipos existentes e destacando o corretor de seguros, como o único profissional autorizado pela SUSEP a comercializar apólices. O repórter Paulo Henrique dos Santos concorreu com uma reportagem, mostrando a tecnologia instalada no mundo dos seguros, meios que facilitam o trabalho na hora de acionar a seguradora. Atualmente, quase todas as seguradoras já possuem aplicativos para celular. E a matéria fez tanto sucesso que não poderia ser diferente. Paulo Henrique e a equipe faturaram o primeiro lugar. O troféu e o cheque com o prêmio foram recebidos por ele e pelo cinegrafista André Lacerda, representando todos que participaram. Gente, está aqui, ó, parte da equipe campeã e está virando moda isso, né? Não pegar a segunda vez, primeiro lugar no mesmo prêmio? Exatamente, pelo segundo ano consecutivo, né? A Record TV Goiás é campeã do prêmio SimCore de Jornalismo. Então, nós somos bicampeões e não eu sou bicampeão, mas o meu cinegrafista André Lacerda, o Braddock, a Wanda, também os motoristas que auxiliaram a gente nessa matéria, o Manuel que editou, o Falso que editou as imagens, enfim, essa equipe nossa é campeã. A gente tem os melhores profissionais daqui de Goiânia, com certeza. Esse é mais um fruto da parceria de sucesso entre todos da Record TV Goiás, estando em frente ou atrás das câmeras. E assim, a parceria não tem como o trabalho dar certo, né? É um ajudando o outro o tempo todo. E aí o resultado? Esse aqui.